Aqui não é só encontrar a primitiva. Aqui você precisa também saber como é que você lida com essas constantezinhas aqui. Mas eu te garanto que isso não é complicado. Veja o que você precisa saber. O teorema fundamental do cálculo, que nós vimos, ele nos diz como você calcula isso aqui. Ele fala o seguinte, olha, você encontra uma primitiva você vai ter que calcular a primitiva desse negócio aqui. Aí depois que você achou a primitiva, deixa ela aqui. Aí você vai pegar essa primitiva, vai aplicar no extremo superior, ou seja, vai trocar o x pelo que aparece lá em cima. Vai fazer assim, f de pi menos, troca o x pelo que aparece lá embaixo. Troca o x por zero, f de zero. Então, em termos de conceito, teoria, o que você precisa é percorrer esse caminho aqui. Então você precisa de uma primitiva, depois vai pegar a primitiva e vai trocar pelo extremo superior, depois troca a primitiva pelo extremo inferior. É isso. Agora o meu problema agora é esse aqui. Como que eu encontro essa primitiva? É isso que a gente vai ver. Moçada, olha só. O fzão de x é normalmente o símbolo que eu uso para representar a primitiva. Então eu quero a primitiva dessa função que está ali. Então eu quero saber, olha, esse fzão de x é isso aqui, a integral sem os números aqui, está certo? É só a primitiva. Disso aqui, olha, cosseno de x vezes 3 menos seno de x, dx. Certo? Comece escrevendo isso como uma multiplicação. Então, quem é que você vai colocar lá junto com o dx? É o cosseno ou é o de baixo aqui? Que se você colocar o de baixo, vai ficar 1 dividido por 3 menos seno. Geralmente é a função mais simplesinha que você coloca de lá. Quando eu falo geralmente, eu não quero dizer todas as vezes não. Eu quero dizer na maioria das vezes. Então aqui, por exemplo, seria assim, ó, integral. Se você vai escrever como uma multiplicação, vai ficar assim. 3 menos o seno de x vezes o cosseno de x, dx. Beleza, já virou uma multiplicação. Agora eu olho para cá e vou perguntar o seguinte. Quem é que eu derivo que dá cosseno? Qual função que eu calculo a derivada dela e dá cosseno? Derivada de quem que dá cosseno? É do seno, né gente? Aí você procura o seno no fator de cá. Nesse fator de cá. Olha aquele aqui embaixo. Aí você vai pegar o seno para a mudança de variável. Sempre que tiver uma constante junta, adicionando, subtraindo, pega ela também. Porque a derivada dela vai dar zero. Aí você vai fazer assim, ó. U igual a 3 menos seno de x. Desse jeito, tá bom? Aí eu encontro agora o DU. Derivada do 3 é zero, sumiu. A derivada do seno é cosseno. Então fica menos cosseno de x vezes o dx. Aí é aquela velha história aqui. Você pode multiplicar os dois membros aqui por menos 1. E aí vai ficar menos DU, assim ó. Cosseno de x dx. É menos DU. Aí você troca o cosseno de x dx por menos DU. Ou então você faz aparecer o menos que você precisa ali. Eu preciso desse menos lá. Bom, mas se você colocou aquele menos de lá, tem que colocar um menos aqui para formar, para ser uma forma de 1, né? Esse menos azul de fora com esse menos aqui, quando você multiplicar um pelo outro, é a mesma coisa de ter um menos 1 ali, né? Quando você multiplicar menos 1 com menos 1 dá mais 1. A vantagem ali, a vantagem ali, é que agora eu tenho esse aqui ó, menos a integral. Esse de baixo aqui é quem eu chamei de U. Então vai ficar assim, 1 sobre U. E depois, esse aqui todinho, ó, todinho, menos cosseno de x dx é o DU. Então vai ficar assim ó, DU. Essa integral aqui é a integral número 3. De novo, né? 1 dividido pela coisa de coisa, é a integral número 3. Então nós vamos ficar com isso aqui ó. Menos ln do módulo de U mais constante. Aqui é a integral 3. Vocês verão que essa constante, quando a integral é definida, ela não interfere em nada. Você nem precisa colocar ela quando a integral for definida. Esse U que você escreveu aqui, ele é isso aqui, 3 menos seno. Então vai ficar assim ó, é menos ln do módulo de 3 menos seno de x mais constante. E agora nós acabamos de encontrar quem é o meu fzão. Olha, eu sei o seguinte, que a integral de zero até π é de cosseno de x dividido por 3 menos seno de x dx. Essa integral aqui, como eu escrevi pra você há pouco, vou escrever de novo aqui. Essa aqui é a primitiva de zero até π. Aí a primitiva você aplica no π, depois menos a primitiva você aplica no zero. Aí vai ficar assim ó, é menos... Ah não, menos não, vai ficar fzão de π menos fzão de zero. Então tá bom, olha só, o meu fzão de x eu já tenho a cara dele, olha aqui, tá bem aqui, né? Tá bem aqui. Então vai ficar assim ó, o fzão, no lugar do fzão eu vou colocar isso aqui. Vai ficar assim, menos logaritmo natural de 3 menos seno de x, variando aqui de zero até π. Esse aqui é o meu fzão. Agora você vai trocar o x por π. Então vai ficar assim, menos ln de 3 menos o seno de π. Tá vendo? Tirei o x, coloquei π. Depois menos, ó, esse outro menos aqui agora, menos, tira o x e coloca zero. Aí vai ficar assim, tem que colocar um parênteses aqui, né? Ó, porque tem outro menos aqui. Tira o x e coloca zero. Vai ficar assim, menos logaritmo natural de 3 menos seno de x. Fechou. Agora a gente é continha pra fazer aqui, né? Seno de π. Vocês estão lembrados lá do ensino médio, trigonometria? Onde é que está o π? É, não. É. Seno é em pé com a seno é deitado, né? Assim? É, e aqui você tem o arco de π sobre 2, aqui é π, 3π sobre 2, 2π que também é o zero. E só lembrando vocês, o seno de um arco, lembra que o arco, aqui o raio é unitário, né? O arco é o tamanho, é o comprimento aqui que você anda em cima aqui. Então, o arco x aqui, o x, ele é o comprimento deste arco. É lógico que a esse x está associado uma abertura em grau. Mas o x é um número real, ele é o comprimento do arco. E a esse x aí, eu tenho esse número de k, que é a ordenada desse ponto aqui. Vamos supor que esse ponto aqui é π. A ordenada desse ponto π aqui, eu chamo de seno de x. Seno de x. E a abcissa, eu chamo de cosseno de x. É fácil você ver isso, né? É só você reparar que isso aqui é 1. Aí, quem é o seno de x? Ah, o cateto oposto pela hipotenusa. A hipotenusa é 1, então é esse tamanho aqui que é o seno. Só que você só tem sentido falar em tamanho enquanto ele é positivo. Só que a ordenada, tanto faz positivo quanto negativo, vai ser o que eu vou chamar de seno. E a abcissa é o cosseno. Então, quando você está no π radiano, pega esse pontinho aqui e traz ele pra cá. A ordenada desse ponto aqui é esse, é zero. Então, isso aqui dá zero. Ah, não, eu coloquei x aqui, né? Caramba. Não é x, não. É f, é um de zero. E o que que dá o seno de zero? Seno de zero. É só você ver a ordenada aqui do zero. A ordenada é o y, né? No zero também, ó. Então, só o que que sobrou aqui? Sobrou assim, menos ln de 3, porque 3 menos zero dá 3, né? Ficou assim, menos ln de 3. Esse menos com esse menos aqui dá mais. E aqui ficou 3 menos zero dá 3. Mais ln de 3. Menos ln de 3 mais ln de 3 dá zero. Então, pronto. O número associado a essa integral aqui é zero.